A verdadeira história de Valak Existe um grimório chamado a Chave Menor de Salomão, que mostra os rituais que o rei Salomão teria feito para atrair 72 espíritos infernais, e como fez para que eles obedecessem as suas ordens. A Chave Menor de Salomão contém descrições detalhadas sobre os 72 demônios, e o 62º demônio mencionado na lista é o demônio Valak. O livro conta que Valak é um demônio muito poderoso que governa 38 legiões de demônios. O 62º espírito é um presidente poderoso e grande que aparece como uma criança, com as asas de anjo montado em um dragão com duas cabeças. O livro também diz que Valak tem o poder de mostrar tesouros ocultos, rastrear e capturar com facilidade serpentes. Dá respostas verdadeiras sobre tesouros ocultos, e revela onde se pode ver serpentes, as quais serão levadas para o magista sem esforço algum. Nos filmes se referem a Valak como o Marquês das Serpentes. Valak como o Marquês das Serpentes.